O secretário-geral da Frelimo, Roqueselva, procedeu na Beira ao lançamento da campanha eleitoral rumo às eleições de 11 de outubro. Roqueselva afirmou que é desejo da Frelimo em reconquistar o município da Beira, afirmando que será o melhor presente para os beirenseios. Queremos trazer uma nova dinâmica de transformação municipal. Mesmo naquele município de onde nós estamos a governar, ainda estamos preocupados com o nível de transformação. A nossa aposta nos próximos cinco anos é uma mudança profunda, não só naqueles municípios onde aprendemos a ganhar, onde pretendemos ganhar, mas também naqueles municípios onde nós estamos a funcionar. Teremos uma dinâmica de frente, teremos uma visão de frente, porque esta é a capacidade que a Frelimo tem. Para mim o meu problema é um partido de transformações, de ter um partido de todos os dias para preservar e fazer mais. O secretário-geral da Frelimo apresentou Estela Zeca ao público beirense, afirmando que só com Estela Zeca a Frelimo poderá reconquistar o município da Beira. Ela é a figura certa para a cidade da Frelimo. Ela é a figura certa para a cidade da Frelimo. Não interessa a idade dela, não interessa o ofício dela, não interessa onde nasceu, não interessa onde cresceu, mas eu deposito a confiança nela como a capacidade para lidar com a cidade da Frelimo. Garantiu o Roque Silva, tendo de seguida a apelidada menina de ouro apresentado os principais desafios, caso vence as eleições de 11 de outubro. Do campo de ferroviário da mãe, que é a cidade da Peira, Jorge Malangás. Do campo de ferroviário da feira, Jorge Malangás. Obrigado.